Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E mesmo a SMA, gente, hoje eu vou comer frutas congeladas. Eu nunca comi e eu achei muito interessante trazer aqui no canal pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, mas antes de assistir o vídeo, já deixe seu like. Você que tá chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos novos que eu trazer aqui. Nos próximos vídeos eu vou fazer de comidas, comendo comidas diferentes que eu nunca comi. Por exemplo, vocês acreditam que eu nunca comi frutas congeladas? Eu já comi frutas geladas, mas congeladas vai ser a primeira vez aqui, juntinho com vocês. Deixe nos comentários qual som você mais gostou. Quais somzinhos das frutas você mais gostou. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Olha, eu trouxe laranja congelada. Olha, gente, tá bem com gelada. Laranja congelada. Eu gosto muito de laranja gelada. É, eu trouxe maçã. Olha só, maçã congelada. Tá bem congelada, gente. Olha. Ó, vocês estão vendo? Tá congeladíssima. Eu trouxe banana congelada. Olha. Olha só. Banana congelada. Tá muito descongelada. E eu trouxe também ameixa congelada, gente. E eu espero muito que vocês gostem dos sonzinhos, tá? Deixa nos comentários. Tá bom? Nada assim. Então, vamos começar. Bom, eu quero começar pela banana. Eu amo banana, gente. Deixa eu virar o microfone mais um pouquinho pra cá. Pra vocês ouvirem mais o sonzinho. Deixa eu pegar uma bem dura mesmo aqui. Enquanto eu fui arrumando o cenário aqui. Foi descongelando um pouquinho. Olha. Vou comer esturoque. Aqui tem uns quatro pedaços de banana. Muito bom. Muito bom. Gostei. Agora, eu vou comer a maçã. A maçã congelada. Será que é bom? Vamos ver, né, gente? O que eu vou achar e o que vocês vão achar. Gostei. Comer mais é que eu amo maçã, gente. E vocês gostam? Vou comer mais esses pedaços. Depois nós vamos partir pra laranja e ameija. Bom, bom. Gostei. Gostei muito. Olha, gente. Tá bem congelada a laranja. Olha. Eu piquei ela, sabe? Olha. Tá bem congelada. Olha. E eu vou ter que quebrar aqui um pedaço. Pra poder comer essa laranja aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que vocês vão gostar mais do som da laranja. Mas pra comer essa laranja congelada, eu já não gostei. Não aprovo. Comer mais um pedacinho aqui pra fazer sonzinhos pra vocês. Agora vamos para a ameija congelada. Agora vamos para a ameija congelada. Apesar que, deixa eu ver, no fundo tem alguns pedaços aqui, mas tá mais congelado. Gostei. Não gostei. Não gostei, não. O que é isso? eu não gostei da ameixa congelada agora eu vou falar pra vocês eu gostei mais da banana e da maçã congelada e vocês? qual sonzinho mais te agradou? qual sonzinho você mais gostou? comentem, deixem nos comentários eu vou comer mais um pouquinho de maçã aqui, com vocês tá bom? amei amei gente, amei então gente o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês gostaram não esquece deixe seu like que é muito importante pro canal tá bom? comentem comentem muito o que vocês acharam? o que vocês acharam? os seus comentários é muito importante pro engajamento do canal tá bom? e deixe seu like ative o sininho se você tá chegando agora no canal tá? e agora relaxem tenha uma ótima noite de sono lindos sonhos um belo amanhecer cheio de luz de conquistas de vitórias e de realizações e aí o que vocês acharam? Até o próximo vídeo Beijos Tchau